O Aécio Nézio era garotinho, né, cara? Garotinho. Eu fiz a primeira entrevista do Aécio. É mesmo? Quando ele foi eleito deputado federal mais jovem, uma coisa assim. Eu entrevistei ele no estúdio do Hoje. E ele passou essa entrevista no dia do aniversário dos 40 anos, uma data assim. Eu fui à festa. E vi a entrevista com o irmão Bobarato. Eu vi você pequenininho, né, cara? Porque, pô... Foi na casa do Ascioli, do Alexandre Ascioli, que é essa festa. Ascioli é grande irmão, Ascioli. É maravilhoso. Eu vi da Boritec. Eu adoro, cara. Meu amigão.